Então é isso aí pessoal, dando continuidade aqui nas... Essa próxima atividade vai ser a realização da abertura dos arquivos que vocês realizaram no levantamento através do aplicativo de GPS Bom, eu peguei o aplicativo, peguei alguns pontos e exportei pro meu e-mail abri meu e-mail, fiz download e vou abrir aqui agora Então como é que a gente vai fazer pra mim aqui, abrir e eu vou lá na onde estão meus arquivos Os arquivos estão na minha pastinha aqui download, eu vou selecioná-los aqui uns três e põe pra abrir Bom, aqui foi apresentado os meus pontos, obviamente eu solicitei que vocês fizessem mais A princípio, nesse ponto eu peguei aleatoriamente no mapa, tracei uma rota e coletei um ponto no meu local Bom, aqui foi apresentado essas informações junto com as outras que a gente já tinha Aqui no trajeto ele me mostra o ponto inicial, o trajeto e o ponto final do trajeto Então vamos lá O que eu quero que vocês façam Eu quero que vocês peguem aqui esse trajeto que vocês fizeram Você pode colocar aqui um nome, então você vem aqui em renomear E põe aí, por exemplo, o nome desse trajeto Eu vou colocar aqui E é isso de minhas E é isso de minhas Tá No ponto start Eu posso vir aqui com o botão direito Vem aqui também em renomear Eu posso colocar aqui Início E o ponto final Vem aqui em renomear Eu posso colocar Inep Porque foi aqui que eu cheguei Porque foi aqui que eu cheguei Obviamente você vai colocar esses nomes mais apropriados para a realidade que vocês coletaram Tá Bom A princípio a gente pode vir aqui na rota Tá Botão direito Vem em propriedades E mudar aqui também O estilo e a cor Tá Vou colocar aqui uma verde A largura eu vou colocar 4 Vou colocar 2 Tá E a descrição eu posso colocar aqui Rota Eu posso vir aqui Né E colocar qualquer tipo de informação Vem aqui E deu ok Então minha rota tá aí Se eu achar que a cor não ficou adequada Tem propriedades Vou colocar aqui mais um Vou colocar 3 E vou colocar aqui uma cor mais Vibrante Vibrante Pronto Ficou mais claro Tá bom Tá Bom É Nos pontos O que que eu quero que vocês façam Tá Vocês podem vir aqui ó Se você clica duas vezes no ponto ele vai Direto Direto Para determinado ponto coletado Vocês vão vir aqui Com o botão direito E vão vir em propriedades Vamos ajustar essa informação que tem aqui Tá E vamos colocar mais algumas informações aqui de O termino E Também Vou pedir para que vocês alterem Esse ícone aqui Põe um ícone qualquer aí Por exemplo Se for o ponto 1 Pode ser aqui por exemplo Esse ponto 1 Vou colocar aqui uma cor também mais Um pouco mais diferente Eu posso mudar isso aqui né Quadrado, triângulo Tá E posso tornar isso aqui ainda maior Tá Então isso aqui vão ser tudo A gosto Seus aí Tá Vou dar um ok Vou clicar aqui na senti 1 Tá Um que dá um ok Uma outra informação que a gente vai inserir aqui É As Coordenadas UTM Tá Então você vai vir aqui A gente já tem graus decimais Aqui UTM Vai dar um ok Vem aqui em ferramentas Opções E vai por aqui então UTM Observe que agora ele já tá Num novo sistema de posicionamento Vem aqui Botão direito Propriedades E vai copiar essa informação Aqui Ele vai colocar aqui então Ele vai colocar aqui então 1,2,3 1,2,3,4,3,4,8,4,8,7,8,8.e. Eu quero que vocês façam isso para todos os demais pontos, tá? Então, se tem a renascente 1, você vai renomear. Aqui eu vou pegar no outro ponto, por exemplo. Ele já está no sistema de coordenadas UTM, então não é necessário eu alterar novamente. Vem aqui, botão direito, aqui eu vou pôr uma vegetação, um ok, vou pôr aqui o nome de mata se guiar. Da mesma forma, vou inserir as informações de latitude e de longitude. Aqui ele me deu elevação também. Tá? Já mudou aqui tudo certinho e dá ok, tá? E por fim, vou pedir para que vocês insiram aqui no seu ponto final. Uma informação na descrição do ponto final. E vai inserir uma imagem da web ou do lugar, tá? Eu vou vir aqui em downloads e vou pôr aqui uma imagem que eu tenho aqui, que eu fiz download do site. Vou alterar também o ícone. Então, feito isso, nossa máquina começa a ficar... Mais interessante, tá? Bom, aqui você tem a opção aqui, né? Nesses navegadores, você tem essa opção aqui no visualizar. Você tem abaixo de ferramentas, que você pode tirar e colocar essa barra lateral, tá? Você pode tirar, ó... Você pode tirar a tela inteira, F11, tá? Depois eu apertou... Tiro aqui de novo. Você tem aqui a questão de mostrar a navegação. Tá? Eu ponho aqui automaticamente. Se você deixar no sempre, ela vai ficar sempre... Isso aqui que é a navegação. Vai ficar sempre aqui... Aparecendo. Então, aqui é o zoom. Assim, pra baixo. Tá? Aqui você tem a opção de ir pra frente. Vamos dizer, pra norte, sul, leste, oeste. Aqui, você gira também, ó... Você rotaciona como se fosse uma bússola. Tá? E as opções aqui... Essas opções aqui é de visualizar... Vamos colocar aqui mais próximo, né? O relevo em três dimensões. Aqui você faz esse tipo de movimento. Você consegue verificar as altitudes. Lembrando que o botão direito, a mãozinha, você deixando ela apertada. Aliás, o botão esquerdo do mouse. Você deixando apertado, você manipula dessa forma. E o zoom do mouse. E você também vai pra frente e pra trás. O botãozinho de zoom do mouse, se você deixar apertado... Ele faz essa função... Que eu acabei de falar aqui. Essa função aqui do relevo. Tá? Então, eu aqui, praticamente, deixo sempre... Na barra... É... Não automaticamente. Então, às vezes, eu mal uso isso. Essa... Essa informação. Tá? Você tem aqui grade. Se você quiser dedicar a grade. Tá? Acho que não tem necessidade disso. Tem aqui, em visão geral, do mapa, aparece a sua localização. Do globo. Tá? Tem aqui, o exemplo da escala. A escala. Tá? Que é interessante por... Podemos deixar ela aí já. Tá? É... Basicamente isso. Tá? Então, no próximo vídeo, eu vou apresentar como que a gente finaliza essas informações aí. Tudo bem? Então, é isso. Vamos... A gente vai fazendo outras atividades. Um abraço. Tchau.